E aí Então mano, não é questão de abrir o Fireman, é que é tudo de você, o bicho não precisa da sua PC, mano. Meu Fireman é meu Team 8, é o Team. Cara, é safado, né mano? Eu gosto. Fica bacana já na foda. Eu deixei essas coisas e explode. Tem que ser PC. Pegar a 45, mano. Foi. Pegar a 45. A 45 já tô, já. Tá maçando que essa merda tá aqui. O que você vai falar? Maçando a parede, só se for. Só falando. Virou demais. Tem o, tem o Fireman tem o MTA-Dzinha agora. Vou virar agora. O MTA-Dzinha. Nossa, agora tá, virou demais. Esses caras nem material, os caras treinam o dia todo e conseguem ser ruim desse jeito mano. Olha, eu tô lá atrás não. Ah tá, aí não abre minha cor não mano. Olha lá, os caras tá lá na frente, eu busco os caras. Vem. É, 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 é o melhor nosso fluxo de lei para... Não, 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 é loucozinho. Não, não. Bom, então vamos lá. 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 Eu vou passar aWhere. Vamos lá e lá. O que aconteceu? Quando vocês falaram muito? Qu nakia nunca mais. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. É. Rou, vem ali. TomaGHla. Ficou bem. Eu vi, né? Você vê que tá falando mais busca, né? Pra tomar prova. Então, graças a Deus eu nunca tomei aviso de evacuar. Eu tomei de... Que isso, mano. Só focar pra você conseguir. Que que vocês acham no MTA seu bom, rapaz? Que nem eu, só faleça. Vamos pra brilhar a sala de eleito. Feche que ele fez isso em deleito. Que isso é isso. Que isso é isso. Que isso é isso. Que isso é isso. Um dia mais de 20 e 20. Um dia mais de 20 e 20. Agora a rosa vai ficar na rosa. Agora a rosa vai ficar na rosa. Agora a rosa da aérea. Agora atrás desses patas aqui, velho. Um pano. Ó o panozinho do moleque. Abaixa um pouco o fogo do rio. Tá muito alto. Tem que abaixar pelo OBS, né? Se você quiser abaixar o OBS. Mas como que é se abaixar aquilo? Abaixa pra eles? Sim, mas vai abaixar pra vocês também. Mas se abaixar no OBS, só abaixa pra eles. Abaixa... Olha quem não viu. Nossa, mano. Eu achei que... Não desisti não, pai. Desiste, pai. Você conhece a LAMASC? Com isso. Aí vai em opções lá. Esc. Esc. Opções. Audio. Audiozinho. E volume principal. Já era. E agora, rapaziada? Tá bom aí? Vê aí se tá bom no OBS. Esse seu amigo não joga não. Eu só jogo PVP, mano. Ele só joga PVP no 5M, pô. Não joga não. Só no 5M, só. Eu gosto do PVP. O Bob é do P1 e eu sou do PVP. Eu sou do P1 e é do PVP. Queria alguém pra dar uma fuga, rapaziada. Ninguém joga MTA aí, não? Eu não me dou bem com a fuga não. Dava até pra eu entrar no Samp, rapaziada. Mas se eu entrar no Samp agora, eu vou estar muito braço. Eu tô jogando MTA, então... É melhor, né? Mas tá bom. Tá massa o PVP. Ultimamente eu tô sem treinar, mano. Porque eu tô esperando a minha placa de vídeo nova chegar. E eu só quero treinar a sua placa de vídeo nova chegar. Porque não tem graça, né, mano? Eu vou jogar no DRAW. Tipo, é... Tipo, é bom ontem. Vamos jogar. Vem. Vai esperar mais uns dias. Vem. O cara falou. Eu jogo. Joga? Entrei, então. Vou entrar. Posso? Olha ali, pô. É, pilotos de fuga. É, ainda tô me mudando no seu vídeo. Nossa, vai te dar. Vai contra teu amigo. Mas nós só tá num PC, pô. Como é que eu vou... É, como que eu vou contrair? Aí, rapaziada. Vou botar o aerofolezinho, eu te criei, ó. Como foguinho aqui. Será que ele aguenta as cortadas bruta? Eu ganho 60 por dia até pra montar meu PC. Ah, mano. 60 por dia até pra montar meu PC. Nem eu ganho risco no dia. Olha os caras na roda sincronizados. Eu esqueci que tinha uma árvore aqui. Pega uma VTR pra ver a polícia, ó. É ruim? Ah, sei lá. A cara falou pra ver a polícia. Ah, a polícia é do carro normal, aí. Eu acho que aí a polícia é do... Fica... Justinha, né? Fica, certinho, tá. Viaturas. Viaturas. Fica, velho. Fica, velho. Viaturas. Fica, velho. Viaturas, velho, velho, velho. Perro. Tira... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.